Como sabemos, a cidade de Vitória está localizada na ilha do mesmo nome, em águas do Atlântico, entre as montanhas e o mar. Tem a área povoada de 4 milhões e 200 mil metros quadrados e possui 6 mil casas, aproximadamente. Vitória é chamada a cidade de Vitória. Vitória é um outro, deixando Vitória e passando pelo Penedo, a grande rocha que se vê e que forma a garganta de saída do porto. Daí, a saída para a barra é ampla. Esta vista nos mostra Vitória, sua baía e porto, as montanhas que a rodeiam, como as que separam a ilha do continente. Outra vista olhando para a barra de Vitória, mostra sua beleza, assim como as habitações da praia comprida. Esta outra vista tomada do continente do alto da montanha, onde se encontra o convento da Penha, diz-nos bem que Vitória constitui o segundo porto do Brasil em beleza panorâmica. É ainda o terceiro do país exportador de café, com 28 mil toneladas, no valor de 46 mil contos de réis. Vitória, vista do Rio de Janeiro, apenas duas horas por via aérea. Vitória, vista do Rio de Janeiro, apenas duas horas por via aérea.